Atleta número 112, Felipe Alecrim, equipe Wallace Borges. Atleta número 149, Fabrício Lopes, equipe Edson em equipe. Atleta número 151, Rafael de Oliveira, FC Mastim. Atleta número 151, Rafael de Oliveira, FC Mastim. Atleta número 152, Wellington da Costa Franco, FC Mastim. Atleta número 151, Rafael de Oliveira, FC Mastim. Atleta número 151, Rafael de Oliveira, FC Mastim. Atleta número 151, Edmar Faria, equipe Lucas Marinelli. Atleta número 153, Edmar Faria, equipe Lucas Marinelli. 1-5-4, Maicon Rodrigues, equipe Tenente Eusébio. 1-5-4, Maicon Rodrigues, equipe Tenente Eusébio. 1-5-5, Wagner Mendes de Paula. 1-5-4, Maicon Rodrigues, equipe Tenente Eusébio. 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 1-5, Maicon Rodrigues, equipe Tenente Eusébio. 1-5, Maicon Rodrigues, equipe Tenente Eusébio. 2-5, Maicon Rodrigues, equipe Tenente Eusébio. Tchau, 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 tchau. E aí De frente 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 Em terceiro lugar, Michael Rodrigues, equipe-tenente Eusébio. Em segundo lugar, é o atleta Wellington da Costa Franco F.P. Team. E o campeão da categoria Men's Hard, classe 1 Mister Petrópolis 2024, Wagner Mendes de Paula. Obrigado, patrocinadores. Somente os atletas. Junta mais um pouquinho no meio, por favor. Muito obrigado, atletas. O campeão permanece no palco para a foto final. O campeão permanece no palco para a foto final. O campeão permanece no palco para a foto final.